Esta é a sua ideia. Nas reuniões, foi aprovada. Os apoios necessários foram garantidos. Parecia que tudo ia correr bem. E ninguém via o que lhe faltava. Faltava-lhe saber que uma aguça pode ser uma afia. Ou que um café pode ser uma bica. Que na terra do Senhor Manuel, já só há um gaiato. Ou criança. Que na periferia das cidades, há uma oficínica da esquina. E que o queijo da terra ao lado, traz turistas de todo o mundo. Faltava-lhe a lupa dos pequenos grandes pormenores. Tenha conta o que nos rodeia. Ao intervir no meio local, conto com a Inloc. Agora, não lhe falta nada. O queijo da terra ao lado, traz turistas de todo o mundo. Tchau.